Esse é o outro vídeo Vamos começar Opa, eu já me dei do lugar em mais Opa Porra, tá cheio de burro aqui Acho que fica difícil demais, os bichos super fortes Ah, eu vou pegar aquela pele Ah não, não pare agora, por favor, que nós Toma, toma Ai, tá super reto Nós bolhamos dois poupéis Já é boa Já Essa E vamos começar Começar a jogar Olá, olá, olá Olá, olá Olá, olá Olá, olá 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 Vamos começar Olá 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 Toma! 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 Toma aí! Toma! Toma! Toma parceira! Eu sou mais forte! Eu disse que você e o Erfimo! Toma! 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 Sim! O Cold conseguiu matar! E o Erfimo! E ele conseguiu! Toma! Toma da barco! Vamos lá! Eu vou atacar você! Toma! 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 Toma Erfimo! Toma Erfimo! Tem que ver o Erfimo, pessoal Por que ele é firme de alguém! Não! Tem ficado muito valeu! Traz embarrassed! Ah! Ah! Entra aqui, Erfimo! Ah! Quer me enfrentar, quer me enfrentar, tem me enfrentar! E ela me fintou. Opa! Tirei o volume aqui. Nossa! Não! Perdedes! Nos! Porquês! Lerais! Heleu! Heleu! Ei, deu certo! Hum, oi 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 Chalar vende. Eu não é com nós. Não... O alaia tem umas coisas! Nossa! Vamos lá. E aí, eu só peço pra cima do meu olho, a rua, e ela não me enlou. Olha lá, parece alguém daquelas moes. E aí, eu só peço pra cima do meu olho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Nossa. Por que? Eu pensava que nós estava ganhando. Ai. Por que será? Por que? Eu consigo logo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.